O laboratório funciona dentro do CDTN, Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, no campus da UFMG. Ele é a base técnica e científica para a formação e apoio à vigilância sanitária do Estado, na avaliação da qualidade de mamografias. Os equipamentos são de última geração. Os sistemas telafilme tradicionais foram substituídos pelo sistema digital de imagem. É mais fácil porque o paciente, você tem que ter um certo cuidado do posicionamento para ficar de acordo com a imagem que o médico deseja, para avaliar a estrutura que o médico deseja. E aqui não, aqui a gente coloca o Phantom, ele é estático, ele só simula. Então, rapidamente a gente faz a exposição para avaliar, a partir da imagem do Phantom, a qualidade do aparelho, a qualidade do serviço de mamografia que está sendo prestado para os pacientes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano são diagnosticados 1 milhão e 200 mil novos casos de câncer de mama no mundo. Esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. A qualidade da imagem é fundamental para o diagnóstico precoce, o que potencializa a chance de cura. A qualidade em mamografia é imprescindível para que se faça um diagnóstico precoce da doença e que se haja sucesso no tratamento. Além da qualidade das mamografias, o laboratório tem como foco a redução da exposição do paciente às doses de radiação. O benefício obtido com o diagnóstico é fundamental, mas há a preocupação de que isso não pode ultrapassar limites de doses ou valores de doses considerados aceitáveis para o paciente, porque senão não estaríamos induzindo um câncer além do diagnóstico que estava sendo necessário. O laboratório foi viabilizado por meio do repasse de cerca de 500 mil reais para o programa Pesquisa do SUS, firmado entre a Fapemig e a Secretaria de Saúde.